Avisar pra elas que eu voltei Sofri por amor, mas hoje eu tô de volta Terminei como da última vez Ela me abandona, é putaria, me adota Sabe o que eu vou fazer? Enquanto eu estiver na pista Com a sua amiga vou me divertir Nos momentos de prazer Vou postar story no insta Daquela maldita sentando pra mim Vou gravar ela de quatro, gemendo meu nome Depois vou botar geladinho Só pra fazer 60 ciumes em todos os momentos Que lembra de mim Com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho Ninguém manda você contar pras suas amigas Aquele nosso segredinho Vou gravar ela de quatro, gemendo meu nome Depois vou botar geladinho Só pra fazer 60 ciumes em todos os momentos Que lembra de mim Com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho Ninguém manda você contar pras suas amigas Aquele nosso segredinho Vou gravar ela de quatro, gemendo meu nome Depois vou botar geladinho Só pra fazer 60 ciumes em todos os momentos Que lembra de mim Com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho Ninguém manda você contar pras suas amigas Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredo Avisa pra elas que eu voltei Sofri por amor, mas hoje eu tô de volta Terminei com a última vez Ela me abandona, a putaria me adota Sabe o que eu vou fazer Enquanto eu estiver na pista Com a sua amiga vou me divertir Nos momentos de prazer Vou postar história no Insta Daquela maldita sentando pra mim Vou gravar ela de quatro gemeram meu nome Depois vou botar de ladinho em ladinho Só pra fazer 60 cinhomes em todos os momentos Quem lembra de mim? O mirangue com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho Ninguém manda você contar pra suas amigas aquele nosso segredo Vou gravar ela de quatro gemeram meu nome Depois vou botar de ladinho em ladinho Só pra fazer 60 cinhomes em todos os momentos Quem lembra de mim? O mirangue com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho Ninguém manda você contar com suas amigas aquele nosso segredo Então eu vou gravar ela de quatro gemeram meu nome Depois vou botar de ladinho em ladinho Só pra fazer 60 cinhomes em todos os momentos Quem lembra de mim? O mirangue com a bunda dela vermelha de tapa na cama é carinho O que manda ser corta, custa mais amigas, aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho Aquele nosso segredinho